Começou, né, um ataque generalizado à igreja. Um exemplo, no Twitter hoje. São várias hashtags CPI das igrejas já. CPI das igrejas evangélicas já. Por quê? Porque o pessoal que não é evangélico já entendeu a força que a igreja tem na política. O que eu tô dizendo é que as pessoas que não são evangélicas já entenderam a força da igreja. Por isso, elas já estão com receio do que a igreja junta pode fazer no meio política. Podem definir eleições. Podem definir deputados. Podem definir uma frente parlamentar evangélica maior do que a que se tem hoje. E por isso, elas querem acabar com isso. Pastor Silas, na minha visão, que é o maior líder evangélico politicamente hoje no Brasil, precisa ter influenciadores. Precisa ter outros pastores. E pra mim, na minha opinião, precisa sim ter pessoas de confiança ao seu lado, como deputados e senadores que falem a mesma língua e que não se vendam pro governo ou pela esquerda a partir desse entendimento que a igreja precisa ter sim a força. Eu acho que o pastor evangélico ele não pode ficar somente essa questão com a cabeça fechada de não olhar pra sociedade. Por quê? A partir do momento que passar uma lei lá e passar uma pele lá e dizer assim, olha, você não pode mais dizer isso. Você não vai mais poder estar aqui e falar isso que você quer falar. Ou a partir do momento de falar assim, agora você não pode mais falar de Jesus no trem. Ou você não pode mais... A partir do momento que passar essa lei, você não vai ter mais esse direito. Como é que não passa essa lei lá? É se você tiver representantes lá dentro que pensam da mesma forma que você. Por isso que eu acredito, sinceramente, pai, que o pastor ele tem que cuidar das ovelhas, tem que falar de Jesus. Só que ele não pode se omitir em situações ou em relações como essa, como a do amor. Fala, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música